Capítulo 30, verso de número 4, quem encontrou diga amém, vamos ler o verso 3, e Davi e os seus homens chegaram a cidade e eis que estava queimada a fogo e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos, então Davi e o povo que se encontrava com ele alçaram portanto a sua voz e choraram até que neles não houvessem mais força para chorar e também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoá e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em grande amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus e você diz um amém, quantos podem dizer um glória a Deus aí, eu gostaria que por bondade você pegasse na mão da pessoa que está ao teu lado, a mais bonita, se não for bonito, dá uma disfarçada e pegue firme na mão desta pessoa, aperta bem até sair um ai, aleluia e diga para esta pessoa com propriedade, com graça de Deus, Deus está te dando mais uma oportunidade diga, fale mais alto que as vezes o irmão só tem orelha, diga Deus está te dando mais uma oportunidade bom, todos nós conhecemos diversas histórias sobre a vida de Davi e eu de forma particular eu tenho uma grande admiração pela história de Davi, a maneira em que Davi aparece dentro da história bíblica, a minha admiração por Davi não é apenas porque era um homem segundo o coração de Deus, mas a qualidade que existia sobre a vida deste personagem, todos nós sabemos que Deus através do seu propósito ele criou uma situação e dentro deste projeto de Deus, ele escolheu a Davi na casa do seu pai sendo ele diferente apenas por uma questão da sua cor porque era ruivo, de repente franzino e Deus o escolheu, porque uma coisa que eu acho interessante dentro da história é que o Senhor movimentou um reino para colocar Davi dentro de uma programação que ele não estava, ora quem era o rei da época que era Saúl e todos nós sabemos que Saúl ele foi rejeitado por Deus por causa da sua arrogância, sua prepotência, sua jactância Saúl na verdade ele já havia se tornado amante de si mesmo um outro pensamento acerca de Saúl é que ele achava que era insubstituível e uma coisa que é muito característica em Deus é que não existe nenhum ser humano insubstituível, nenhum, possa ser quem for, para Deus não existe ninguém insubstituível eu fico às vezes olhando e penso comigo acerca de algumas pessoas que acham que se elas não estiverem na linha de frente para fazer alguma coisa, eu digo, do tocante à igreja, ministério ou até mesmo na vida secular existem pessoas que acham que se ela não estiver na linha de frente as coisas não vão acontecer só que Deus é soberano Deus está no controle e ele sempre vai ter alguém na brecha para cumprir o seu propósito eu dou glória a Deus esta noite porque eu sei que o plano que o Senhor tem com a sua vida é um plano sublime, é um plano excelente e aquilo que ele projetou para você e para a sua casa vai acontecer ainda que alguém bata o pé, meneie a cabeça e reprove o Senhor e a Senhora o plano de Deus é maior do que qualquer aprovação de qualquer ser humano porque ele é soberano é ele que movimenta é ele que faz as mudanças e na visão de Saul ele achava que era insubstituível porque ele era rei e ele começou a ter alguns comportamentos que comprometeu a sua posição como rei todos nós sabemos que ele tinha que exercer um ofício que era reinar porém ele estava querendo fazer sacrifícios e com isto a vaidade entrou no seu coração e Deus fez um remanejo Deus escolheu o menor da casa de Jessé o profeta foi até Belém e de uma maneira secreta a Bíblia vai dizer que lá na casa de Jessé Deus escolheu a Davi até o profeta ele quase que erra quase que ele consagra a pessoa errada olhando e atentando para a aparência mas Deus estava no controle daquela consagração e repreendeu o profeta dizendo rapaz não atentes para a aparência porque você olha apenas o que está do lado de fora o estereótico mas eu conheço o que está dentro aleluia e a Bíblia diz que mandaram chamar Davi todos nós conhecemos a história quando Davi se apresenta aquele dia foi um dia surpreendente o Senhor bradou ao profeta e disse eis aí o novo rei de Israel e a Bíblia diz que ele derramou o azeite sobre Davi e desde aquele dia em diante a vida de Davi teve uma mudança de 180 graus porque quando recebemos a unção do Espírito nós passamos a viver coisas sobrenaturais eu quero dizer uma coisa aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo a unção que está sobre a tua vida é o que faz toda a diferença fala amém gente é a unção do Espírito Santo porque a unção ela quebra o anonimato a unção ela nos tira de uma situação e nos coloca numa posição de absoluto destaque o que vai fazer diferença na tua vida não é apenas um certificado não é apenas teorias o que faz a diferença é a unção do Espírito de Deus na tua vida há muitas pessoas que estão confundindo as coisas e acham que a técnica fala mais alto do que a unção mas eu falo com muita propriedade que a unção do Espírito ela é superior a qualquer tipo de conhecimento é a unção agora imagina a vida deste moço passou a ter novos rumos novas diretrizes novos tempos se estabeleceram na vida de Davi eu tenho uma profecia assim falar em línguas estranhas isso é pra quem crer o Senhor falou pra mim aqui que o que vai descer sobre a tua vida esta graça que vai descer sobre a tua cabeça vai mudar muita coisa na sua vida fala amém começando dentro de você haverá um avivamento do Espírito Santo na tua vida haverá novas mudanças na sua vida haverá novos tempos na tua vida chega de viver uma mesmice chega de viver apenas um evangelho superficial Deus quer te levar a plenitude da graça e o que você precisa é desta unção quando recebemos a unção do Espírito Santo até as pessoas ímpias elas percebem mudança na nossa vida sim ou não? a minha pergunta como que tem gente na igreja na igreja não estou falando de ímpio não na igreja gente que é membro do corpo de Jesus que consegue viver uma vida sem unção do Espírito Santo tem gente que é tão seco que quando ele chora sai areia dos olhos dele parece o deserto do Saara como pode irmão mas hoje o Espírito Santo está aqui e ele quer te fazer um crente ungido diga amém um dia uma pessoa perguntou pra mim pastor qual é a definição da unção? o senhor que é um pastor lá de São Paulo que eu morava em São Paulo e eu quero que o senhor fale pra mim eu estava numa cidade chamada Benevides lá no Pará aí eu falei eu não sei não mas amanhã eu falo pra você aí eu liguei pra uns três teólogos e eu perguntei pros meus amigos que eram teólogos e eu falei qual é a definição da unção? aí ninguém soube falar pra mim aí eu perguntei pro professor chamado Espírito Santo Espírito Santo fala pra mim revela pra mim conta pra mim diga pra mim qual é a definição da unção? aí ele falou tu não sabe não vai ser não então conta ele falou a definição da unção é essa uns são outros não gostou não irmão? qual é a maior definição da unção? uns são outros não irmão quem tem tem irmão quem tem a unção tem quem não tem não tem irmão quem não tem tem que pedir a unção do Espírito Santo você sabe que está faltando na vida de muita gente unção do Espírito Santo está faltando óleo na cabeça está faltando óleo na vida quando Davi recebe esta unção sobre a vida dele a unção que iria mudar toda a sua trajetória de vida a história deste personagem começa a ter novos rumos o tempo passa e Saúl continua rei em Israel mas Deus já tinha levantado a Davi eu nem cheguei na mensagem que eu quero pregar olha mas eu tenho que falar isso aqui o tempo vai passando aí se levanta um tal de Goligas todo mundo sabe a história e no quadragésimo dia ele gritou não tem homem aqui não será que não tem homem aqui não para que riar comigo era uma tradição e aí a Bíblia diz que todos estavam se acovardando mas tinha um camarada que era um anônimo que tinha unção e quem tem essa unção do Espírito não tem medo de ameaça não tem medo de grito não tem medo de cara feia fala amém não tem medo de retaliação aí ele e outra coisa ele Davi ele tinha uma coisa importante na vida dele Davi era inteligente e aproveitava as oportunidades porque chegou ao conhecimento de Davi que quem matasse enfrentasse o gigante matasse o gigante ia ganhar a mão da filha do rei para casar com ela e ficaria isento de pagar imposto pronto e Davi ficou irritado de ver aquele camarada gritando não tem homem aqui não Davi desceu e disse espera lá é comigo mesmo quando se apresentou alguém achou que era uma loucura porque você está achando que todo mundo é covarde irmão tem muita gente aí oh glória Jesus que estão prontos para vencer qualquer desafio fala um amém e quando ele se apresenta todo mundo conhece a história até os irmãos de Davi ficam surpreendidos e alguém até repreende teu lugar não é aqui espera lá deixa comigo eu estou pronto para entrar nessa batalha alguém chamou Davi e disse assim vem cá se apresenta para Saúl Saúl estava desviado gente Saúl não tinha mais contato com Deus você já percebeu que o camarada que está afastado de Deus fora da comunhão ele dá mais moral para o diabo do que moral para Deus ele prefere falar as qualidades do inimigo do que citar as qualidades de Deus quer ver o exemplo ele diz para Davi esse aí é guerreiro desde a mocidade pensa bem se você vai entrar nessa batalha e Davi foi escutando quando ele terminou de dar testemunho do gigantão Davi falou eu quero uma oportunidade me passa o microfone Saúl do irmão com a paz do senhor olha a mensagem que eu tenho para o senhor estava eu trabalhando no campo de repente cuidando das ovelhas do meu pai e aí veio um urso e aí arrebatou uma das ovelhas do meu pai eu pulei para cima dele ranquei a ovelha e matei o urso tu matou o urso foi rapaz eu estou admirando não parou não uma vez um leão também veio e aí aí eu pulei para cima do leão matei o leão e tirei a ovelha da boca do leão você matou um urso e um leão foi e esse encircunciso filisteu também não vai passar eu estou disposto olha bem para mim aqui essa unção que está sobre a tua vida faz toda a diferença porque Davi matou o leão e matou o urso ninguém viu mas no cenário lá no arraial quando ele derrotou o gigante todo mundo viu e pôde testemunhar do que Deus é capaz de fazer com quem tem esta unção a vida desse personagem ela tem esta mudança através desta unção a vida de Davi tem esta mudança e a vida prossegue e agora a Bíblia vai dizer que Saul se sente incomodado porque quando recebemos esta unção esta unção ela atrai desafios ela atrai inimigos mas também atrai novas amizades o que você está recebendo de Deus aqui hoje vai atrair desafios e serão grandes vai atrair inimigos pode ter certeza mas tem novos ciclos de amizade para você fala amém Deus tem novas amizades para você amém porque no meio de toda esta história Jônata se tornou amigo de Davi o tempo passa e toda esta batalha na sua vida chega o momento que este Davi ele está cansado de viver toda aquela perseguição ele está cansado de viver todo aquele cenário de retaliação então ele propõe porque para você entender o capítulo 30 você tem que ler o capítulo 27 porque é uma sequência da história Davi ele em meio a todas essas crises e todas essas retaliações investidas de Saúl Deus 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 deu a ele a oportunidade de matar Saúl por duas vezes mas olha a postura de Davi em nenhum momento ele levantou para matar Saúl ele poupou a vida de Saúl porque ele dizia quem sou eu tocar no ungido de Deus Davi ele estava tendo maturidade que naquela questão em relação a perseguição de Saúl para com ele não seria ele que faria justiça com a sua própria mão está entendendo ele entendeu que era de Deus a justiça e que não seria com as suas mãos eu quero que você entenda uma coisa que Deus está falando contigo aqui hoje não é você que vai fazer a justiça eu sei que às vezes a justiça daqui demora mas a do céu ela vai se manifestar na tua vida no tempo certo diga amém Deus está entrando com a justiça na tua vida e Davi prossegue ele não tenta contra Saúl mas em dado momento ele quer viver um momento diferente e ele emigra para as terras dos filisteus Davi vai para a terra dos filisteus corre para a terra dos filisteus e ele se relaciona com um príncipe filisteu chamado Aquis e Aquis tem um débito com ele uma gratidão para com Davi e Davi pede um lugar para que ele se instalasse com a família dele e com os mais 600 homens com suas famílias e o texto vai dizer que eles então cedem ele cede para Davi um local uma terra que ficava já muito próximo geograficamente ali das terras de Israel que era o norte das terras de Israel e aquele lugar chamava-se Ziklag e Ziklag seria o lugar onde Davi iria se recompor porque o que Davi queria na verdade era se safar das mãos de Saul porque ele disse consigo eu estou cansado porque em todo o território de Israel ele vem buscando ocasião contra mim então para que eu me salve das mãos de Saul que eu escape das mãos dele seria necessário emigrar para a terra dos filisteus e ele vai para Ziklag de repente para viver um tempo de paz viver um tempo de maior tranquilidade aí eu aprendo uma coisa importante preciso falar há momentos na vida que nós queremos gozar dessa paz há pessoas que tem tudo mas na verdade não tem nada porque não existe coisa melhor na vida do que ter paz paz e o único que pode nos dar paz na guerra é só o nosso Deus eu tenho uma profecia para você aqui hoje uma mensagem do céu quando terminar esta reunião tu sairás pela porta desta igreja sentindo uma paz como nunca dentro da tua alma tu vai sair daqui com paz dentro do teu coração fala amém concorde você vai sair com paz o mundo pode estar no caos mas a paz que você está levando aqui hoje ela vai dar equilíbrio para você ela vai te tranquilizar há uma mão que está sobre o teu coração aqui esta noite e está bradando uma voz dentro da igreja dizendo recebe a paz é a paz que o mundo não tem para dar mas eu te dou esta paz oh glória a Deus então provavelmente Davi queria viver aquela paz provavelmente Davi queria viver um momento de maior tranquilidade porque as perseguições eram grandes e ele vai para Ziclag de a princípio uma cidade que ele teve ou um local que teve que trabalhar para se instalar e ele está em terras inimigas Saúl não encontra Davi Davi está lá o tempo passa e chega aos ouvidos de Davi que o exército filisteu estavam se reunindo em Gat se preparando para lutar contra Saúl e o exército de Israel parece um contraste mas Davi ele tinha no coração dele e parecia que era uma questão doutrinária no coração de Davi chamado gratidão Davi era muito grato uma coisa que tinha no coração de Davi era gratidão eu concordo em números e em gêneros que gratidão deveria entrar no código penal toda pessoa ingrata tinha que ser presa irmão porque não existe coisa pior do que lidar com gente ingrata gratidão faz parte da vida tem uma coisa que Deus ama são pessoas que são gratas gratidão eu todos os dias agradeço ao meu Jesus por morrer lá na cruz e ter me dado de graça olha que coisa linda a salvação eu sou grato eu fico olhando para algumas pessoas e parece que não há nelas o sentimento de gratidão gratidão você tem que ter gratidão por este momento há muitas pessoas que não eram para estar aqui como eu e nós temos que ter gratidão seja grato a Deus seja grato ao Senhor amém coloque a mão no ombro do irmão diga assim seja grato a Deus fala pode falar o salmista diz que posso eu dar ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito todos os benefícios gratidão tem pessoas tem pessoas que são ingratas até a sua própria família tem pessoas que são ingratos pessoas que são ingratos ao pai a mãe eu vou falar você tem que ter gratidão ao seu pai a sua mãe tem gente que não tem gratidão nem pela sua história eu vou contar tem gente que não tem gratidão nem pelo que viveu no passado e não valoriza o que Deus fez hoje você tem que começar a olhar pelo retrovisor da vida e da glória a Deus e reconhecer de onde Jesus te tirou e ser grato gratidão e Davi levava esse negócio de gratidão tão a sério vocês estão comigo? tão a sério que um dia ele fez muro de proteção porque tinha uns bandidinhos uns ladrãozinhos que estavam roubando nas terras de um homem chamado Nabal que era um camarada rico e tinha um pessoalzinho roubando lá e Davi chegou com seu pequeno exército lá nas terras de Nabal e intimidou os bandidos que estavam roubando lá os bandidos que estavam roubando cabrito estavam roubando bode roubando tudo e fazendo anarquia e o texto diz e Davi se tornou muro de proteção o que ele fez? afugentou os que estavam roubando nas terras de Nabal e Nabal alguns dias depois vendo que não estava sofrendo mais nenhum roubo o que ele fez? ele fez uma festa fez uma churrascada e Davi chamou seus moços mais novos e falou olha vai lá e diga para Nabal para que ele mande uma provisão para a gente se alimentar também afinal de contas nós estamos aqui e aí os rapazes foram lá se apresentaram a Nabal está no texto e ele recusou dar alimento para Davi e os seus valentes isto na mente de Davi foi uma tremenda ingratidão Davi mandou os valentes pegar as espadas irmão Davi era sangue dos olhos viu pegar as espadas afiar as espadas e entrar dentro da propriedade quando Davi estava indo alguém correu até Abigail que era mulher de Nabal e disse olha Davi está vindo aí vai matar o seu marido porque ele rejeitou de alimentar ele e o seu soldado e ele está vindo com tudo e pelo que eu sei a coisa vai ficar séria a casa vai cair aí o texto diz que ela preparou o alimento e se apresentou a Davi levando viveres ou seja alimentação para apaziguar a Davi se ela não tivesse intervido e intercedido por Nabal quase que Davi cometeria uma tremenda atrocidade naquele dia por conta da ingratidão ela intercedeu e Nabal viveu um livramento só para você ter ideia esta questão de gratidão Davi levava risca então quando ele soube que eles entrariam em batalha ele então se prontificou olha pra mim Davi parte para Gat junto com seus valentes lá vai Davi deixa a família lá em Ziclac e vai para Gat quando Davi chegou lá na capital dos filisteus está na bíblia juntamente com Aquis todos os príncipes que estavam lá filisteus olharam e perguntaram um ao outro ué esse daí não é o israelita esse aí é o Davi não é esse Davi que as mulheres cantavam que Davi matou os seus milhares e ele dezenas de milhares é ele mesmo o que é que esse homem está fazendo entre nós alguém disse ele veio nos ajudar a guerrear contra Saúl e disse os capitões disse não manda Aquis mandar ele de onde ele veio manda ele voltar pra lá não queremos ajuda dele vai ver que ele é uma peça que vai se levantar contra nós no campo de batalha aí Aquis chegou até Davi e disse olha queremos agradecer de você ter vindo aqui porém não iremos aceitar porque todo mundo está desconfiado de você e Davi então bate retirada com seus seiscentos homens agora uma coisa que é importante falar aqui que é interessante Davi ele está entrando numa guerra que não era dele Davi se propõe a entrar numa guerra que não era dele ele aqui não vigiou no tocante a esta decisão dele em que pastor quando ele se ausentou de Ziclag e foi lutar uma guerra que não era dele ele deixou exposto a sua família então aprenda o mistério precisamos entender um mistério acerca disto e é uma lição importante temos que parar de lutar a guerra dos outros e começar a ser guardadores e protetores da nossa família falam amém gente tem muita gente que é muito bom para fazer e entrar na guerra de outros mas estão deixando as suas casas totalmente desprotegidas ei Deus te levantou para ser um arauto para ser uma torre de vigilância no meio da sua família Satanás só está esperando uma oportunidade de você se ausentar para tentar levar a sua família cativa eu pastorei uma congregação e um dia um irmão chegou até mim e falou pastor eu preciso falar com o senhor do culto tudo bem terminou o culto me assentei com ele conversamos e disse eu preciso que o senhor vá lá em casa eu estou tendo uma dificuldade com a minha esposa e eu sempre achei que era irmão uma bênção uma mulher temente a Deus se comportava muito poerente tranquila no falar eu nunca vi nada de sabe que viesse comprometer aquela serva de Deus ele disse eu estou passando uma dificuldade com ela e eu gostaria que o senhor fosse em casa e eu preparei fui eu e minha esposa fazer a visita ao casal e quando cheguei lá ele falou olha pastor é o seguinte eu vou falar na frente dela porque eu não tenho dificuldade pastor eu levanto todo dia quatro e meia da manhã vai trabalhar eu chego em casa seis e meia da tarde é o horário e todos os dias que eu saio para trabalhar e volto essa casa está terrivelmente bagunçada pastor é tanta louça é tanta louça para lavar que eu me canso mais lavando louça do que pegar os ônibus para ir trabalhar diante de Deus essa mulher essa serva de Deus que eu sou casado com ela ela falou para mim que Deus chamou ela para fazer a obra agora pastor como que ela vai fazer a obra de Deus e deixar a casa dela fala para mim quem é que está certo é eu ou ela eu falei o irmão a irmã não pastor deixa eu falar não calma irmão o microfone está com ele depois é a irmã quer atropelar o sistema fala varão então aí o que acontece pastor eu estou cansado de viver isso ela faz campanha na casa dos irmãos não tenho nada contra campanha orar tal mas ela tinha que preservar a casa dela o senhor concorda comigo eu falei concordo aí eu peguei e disse a irmã irmã é o seguinte a bíblia diz que o casado cuida primeiro da sua casa não mas Deus falou comigo que é para mim fazer a obra não 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 irmã espera lá Deus não falou com a irmã fazer a primeira obra não primeiro é Deus e família e depois a igreja a irmã tem que preservar a sua casa calma lá alto lá não mas Deus falou para mim que se não fizer ele vai me matar não foi Jesus que falou isso não pode ter certeza então eu pego este exemplo aqui e digo aos irmãos com muita graça de Deus que há muitas pessoas que estão lutando guerras que não pertencem a eles e estão deixando a sua casa deixando a sua família exposta Satanás ele é oportunista olha para mim aqui Satanás é oportunista foi Deus que te trouxe aqui e eu quero dizer para você que você é o valente que Deus levantou lá no meio da tua casa não vai dar glória agora é difícil dar glória Deus te levantou lá na tua casa você é o valente com espada na mão para guerrear lá na tua casa quando o inimigo se levantar você vai estar lá pronto para lutar a guerra da tua casa quando o Davi sai para lutar a guerra dos outros ele deixa a família dele exposta ele deixa as famílias expostas você sabe o que foi que aconteceu os inimigos invadiu a cidade e levou cativo todas as famílias que estavam lá mulher criança deixaram alguns velhinhos lá mas o restante levaram tudo e Davi vinha na paz achando que voltaria tranquilo quando ele vem voltando retornando ele vê fumaça no meio da cidade e aonde a fumaça sinal do que irmão do fogo não é não e a Bíblia diz que quando eles vão se aproximando e se depara com a cidade a cidade está literalmente devastada destruída o diabo ele continua matando roubando e destruindo e ele luta para tentar matar e destruir a tua base e a tua base é a sua família a base é a sua casa mas Jesus está aqui hoje para te dar graça ele vai te encher de graça fala amém pelo menos ele vai te encher de graça o texto diz que Davi e todos os valentes se jogaram no chão e choraram copiosamente nós lemos aqui choraram até perder as forças até perder as forças Davi colocou a espada no chão tirou tirou a coraça tirou o capacete todos se despiram das suas armaduras e todos aqueles valentes choraram até perder as forças todos porque a perda ela foi eminente o choro tomou conta dos valentes mas a bíblia diz que enquanto todos estavam chorando todos estavam se lamentando não precisou nenhum profeta chegar até lá e dizer eis que te digo Davi porque tem gente que está esperando Deus usar alguém para ter uma reação para ter um posicionamento Deus manda lhe dizer por esta palavra pega aí existe tempo do choro mas existe o tempo de recobrar fala amém existe o tempo que você precisa entender que não vai adiantar ficar caído ao chão se lamentando pelo que aconteceu Davi entendeu isto no íntimo da sua alma que está prostrado chorando se lamentando não iria resultar em nada por quê? porque quando todos estavam ali chorando houve rumores no meio do exército e alguém começou a fazer comentário o culpado disse é Davi vamos apedrejar ele ele é culpado perder uma família vamos apedrejar porque ele se precipitou em nos levar de repente a conversa poderia ser essa mas a Bíblia diz que em dado momento em que alguém estava falando da probabilidade de apedrejar Davi a Bíblia diz e então Davi recobrou a sua força você sabe o que o Espírito Santo está falando para você hoje para de chorar engole o choro abre a janela do teu quarto saia desse encrauzilamento levanta a tua cabeça porque o Deus que te sustenta ele vai fazer ele vai fazer uma obra de restituição de valores na sua vida fala amém ei para de chorar escute o inimigo quer que você fique aí com esse sentimento de culpa o inimigo quer que você fique nessa condição aí mesmo ficar encrauzulado chorando se lamentando se culpando com sentimento de alto pra gelo você não é um coitado você não pode ficar nesta posição Deus te trouxe aqui para te dizer reprime tua voz de choro recobre a tua força e se levante para viver um novo tempo aleluia pegue na mão do seu irmão diga assim há tempo de chorar fala irmão pode falar o pastor deixa diga há tempo de chorar mas há tempo de se recobrar olha pra mim olha bem pra mim eu não vim pregar eu vim profetizar eu estou aqui para profetizar na sua vida eu vim profetizar a minha chamada é essa e eu vou profetizar pra você o que o diabo realmente quer é que você fique dopado dentro de um quarto o que satanás realmente quer é que você fique com esse sentimento de culpa que você é culpado de tudo que aconteceu e sabe o que ele quer também ele quer te acusar criar uma situação ele está criando um júri e te colocou no meio pra todo mundo achar e te expor de forma vexatória dizendo a culpa é dele a culpa é dela mas Deus te trouxe aqui pra dizer pra você uma coisa eu tenho um projeto na tua vida e eu vou trabalhar na tua vida mediante o seu posicionamento oh glória é o nome de Jesus de Nazaré o inimigo vai perder essa batalha novamente quem tem glória dá glória quem não tem não diga nada quem não tem nada não vale nada mas quem tem pode soltar o glória oh glória é o nome de Jesus quando ele percebeu que ele estaria exposto ele recobra a força reprime a voz de choro ei pega a armadura coloca no peito a coração pega o capacete coloca na cabeça pega a espada do chão coloca no punho e sai no meio dos valentes dizendo não sei vocês mas eu estou determinado a lutar e buscar a minha família de quer que esteja você sabe o que Deus está esperando de você posicionamento se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia a tua força será pequena olha pra mim aqui tu não é coitado não rapaz ei irmã você não é coitada não você tem um Deus satanás que é coitado tu não você tem um dono que cuida de você que cuida da sua família diga aleluia satanás não vai levar cativo a tua família o inimigo não vai levar cativo os teus filhos as drogas estão cercando a tua família mas o senhor está dizendo eu não vou permitir isto porque hoje eu estou te dando autoridade tu vai se levantar dentro daquela casa elevar dar a xanderebe eu vou te dar autoridade pega essa espada que eu coloquei na tua mão coloque 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 o escudo na frente vem comigo porque eu vou colocar o inimigo pra fugir pra bater retirada diga amém satanás não vai aprisionar tua família fala amém põe a mão no nome do irmão diga o inimigo não vai aprisionar sua família diga não vai não vai profetizo na tua vida que não vai não vai eu tenho uma amiga minha você é um testemunho verídico ela estava estava lavando roupa no lavador tanque lavando roupa e o Espírito Santo falou pra ela pegue tua Bíblia sobe no morro isso lá no Rio de Janeiro e ela subiu quando ela chegou na parte de cima do morro o filho dela estava dentro do micro-onda você sabe o que é micro-onda aqueles pneu que os caras colocam em volta da pessoa e ateia fogo filho dela quando ela chegou lá já foi recepcionada por dois marginal com aquelas HK arma de grosso calibre quando ela chegou camarada intimidou ela colocando a arma em direção a ela falou fica aí tia se der um passo eu vou sentar o aço na senhora você não vai sentar aço em mim coisa nenhuma satanás aí ele abaixou a arma ô tia desculpa aí chama o gerente chamou o chefão do do local lá da quadrilha ela disse esse menino que está no micro-onda é meu filho pois é então ele está sendo julgado porque ele roubou um celular vocês não vão matar meu filho por que não porque Jesus me deu ele e ele é meu porque ele é de Jesus e Deus tem um plano na vida dele ah então vamos ver então porque está decidido aí o Espírito Santo falou para ela fala para ele que eu tenho saudade quando ele pregava a minha palavra porque ele é presbítero desviado quando desceu a revelação apontou o dedo para ele e falou você é um presbítero desviado e o céu tem saudade quando você pregava a lágrima do camarada desceu porque gente não tem coração duro para Jesus não a lágrima do camarada desceu e ele ficou parado neutralizado e ela falou vocês não vão matar meu filho e também não vai matar mais ninguém aqui porque eu vim aqui para orar por vocês e Jesus falou para mim que tem uma obra na vida daqueles que se decidirem com Jesus aqui agora acredite nisso ela teve autoridade espiritual e eles tiveram que libertar o filho dela hoje o menino é casado e dirige uma congregação lá na pavuna você não dá glória a Deus porque não foi teu filho e o camarada que estava lá como gerente hoje ele serve a Deus em Lins de Vasconcelos sabe o que é isso? é autoridade Satanás não vai matar o que é teu diga amém toda ameaça está caindo aqui hoje por esta palavra diga alguma coisa vou terminar agora termino dizendo que Deus justificou a Davi porque chamada chamada Beatai pegar o Éfode Davi Davi fez uma oração e disse se Deus é comigo as pedras de orinto mim vai acender e ele vai me dar velocidade para encontrar os inimigos que levaram os nossos familiares vem comigo a balança de Deus está entrando em justiça por ti aqui hoje quem crê diga amém por favor por isso de pé só quem pode eu gostaria de orar por você eu gostaria que todos viessem aqui à frente até quem não quer vem aqui na frente pastor não quer ir não vem também se o governo mandar você plantar bananeira tu planta o homem de Deus está pedindo para você vir aqui à frente porque o piano parou de tocar ele voltou a tocar todo mundo aqui na frente pode vir mais para frente mais para frente venha mais para frente o cheiro do café está muito tremendo esse café está querendo fazer eu parar vem dando glória a Deus irmão tem irmão que vem tão calado que eu acho que ele é mudo tu é mudo tu fala vem vem dando glória vem dando aleluia você está aqui pela tua família você está aqui pela sua casa você está aqui pela sua vida essa palavra tem endereço bíblia diz que Deus deu velocidade aos pés de Davi eram 600 homens porém 200 não conseguiram porque eu entendo que não são todos que tem a mesma disposição mas a bíblia diz que Davi seguiu com 400 e os 200 que picaram Davi fez a promessa nós iremos resgatar a sua família e vamos trazer para vocês e será repartido tudo eu sei que não é todos que tem a mesma estrutura e a bíblia diz que eles encontraram um egípcio caído estava quase morto e Davi ainda teve tempo de dar os primeiros socorros para aquele camarada sabe o que é isso? em meio aos propósitos da sua vida Deus vai colocar pessoas em situações deploráveis nunca deixe de ajudar pessoas que são estranhas seja um canal de Deus de água de pão de alimento porque elas serão indicativas para a sua vida dão glória eu quero que você coloque a mão no teu coração eu não sei onde é o coração eu acho que é no meio bote a mão no coração o céu está aberto aqui hoje Deus preparou algo diferente nesse culto hoje foi algo diferente aqui e prepare-se porque o amigo Espírito Santo falou pra mim acredite se quiser se não quiser acreditar o problema é seu mas ele falou pra mim que nas próximas edições das terças-feiras aqui vai haver um derramamento de glória aqui fala amém prepare teu coração pra viver um avivamento de glória aleluia Jesus vai curar Jesus vai salvar Jesus vai batizar com o Espírito Santo e vai animar os desanimados bote a mão no coração é interessante que eu estou pregando aqui pastor Guiar olha bem pra mim aqui eu estou pregando aqui creia nisso você é meu amigo mas nem tudo você me conta mas o amigo o Espírito Santo me deu a visão de um homem que tem quase a sua característica quase a mesma tonalidade da sua pele e ele falou pra mim é o irmão dele e eu vi uma mão que sustentava esse seu irmão e eu vi escrito em cima da cabeça dele meus cuidados e eu quero te dizer que esta noite o pai está entrando como forte na vida deste teu irmão e está quebrando um grande laço e está dando uma reviravolta na vida dele e outra coisa essa reviravolta começa na vida espiritual e por esses dias tu contou uma história pro amigo Jesus e ele falou pra mim diga ele reprime tua voz de choro firma o teu pé porque eu estou entrando aonde ele não pode é deminante como o nível de savama e ele diz ao teu coração te alegra no meio desta guerra porque a tua família está na minha mão tua está aqui mas eu estou agindo lá do outro lado leva e vem dominar tem viva sombra que é leste forte mim e me dá-se que não temância te damos o Espírito Santo está aqui vai adorando a Deus vai adorando a Deus te damos glória e teu é o poder pra sempre amém pra sempre amém e manda tua mão porque hoje Deus está te sustentando aqui e manda te dizer aqui publicamente eu conheço tua vida e hoje eu estou tirando essa grande barreira que está na tua frente e eu vou movimentar as águas que estão paradas na sua vida e vou fazer uma obra tão grande que tu vai ficar como os que sonham mediante a minha obra glória ao nome do Cordeiro de Deus bote a mão no coração por agora por agora portas estão se abrindo aqui esta noite fala amém portas estão se abrindo aqui esta noite eu escuto o barulho de corrente quebrando aqui agora ele está indo lá no outro lado e está dando o livramento vai adorando a Deus vai adorando a Deus é só dando glória Música Música Legenda Adriana Zanotto